E agora vamos ver como que fica o tempo pra hoje com Kelly Martins. Exatamente, Rude. Essa segunda-feira as temperaturas começaram a subir aqui em Três Lagoas. A massa de ar polar já começa a deixar a região, começa a deixar a cidade. Aquele frio intenso registrado na última segunda-feira também começa a deixar a região, viu? Bem diferente da situação de hoje. Então vamos saber como que fica o tempo. Na verdade, como amanheceu essa segunda-feira? Porque as manhãs continuam mais frias e o período da noite também. E assim será ao longo de toda esta semana. Vamos olhar aqui na tela? Três Lagoas amanheceu esta segunda-feira com 12 graus. Aquele friozinho, né? E depois as temperaturas foram subindo, o sol aparecendo. E vamos ter a máxima de hoje, 28 graus. Bataguaçu, 12 graus e 27 graus. Em Paranaíba, também 11 graus, a temperatura mais baixa. E 29 graus é a máxima. Em Aparecido Taboado, também amanheceu com 12 graus, aquele friozinho gostoso. E ao longo do dia aí o sol aparecendo e chegando a máxima de 27 graus. Temos também outros municípios. Brasilândia, nossa cidade vizinha, 60 quilômetros daqui, 13 graus. E a máxima para hoje, 28 graus. Município de Inocência, 11 graus. Também a segunda cidade com a menor temperatura. Mas até o final do dia, 29 graus. E água clara, 12 graus e 30 graus. Olha que cidade quente, viu? O que não temos previsão, Rude, para os próximos 15 dias é a chuva. Que está passando bem longe aqui da Costa Leste. E não há possibilidade. Aliás, segundo os especialistas, 10% de possibilidade de chover aqui na região. nesses próximos 15 dias, o que é muito baixo, viu?